E tem outra situação também, agora vamos pra Parnamirim. Escuta aí o que eu vou dizer. Vá. Escuta o que eu vou falar. Impressionante essas imagens, gente. Os bandidos invadem a casa. Entraram na casa. Abra aqui na câmera 3. Bota aqui. Bota 3. Bota Charlyde aqui. Bota 3. Os bandidos entraram na casa, invadiram a casa. Quando entraram na casa, tem um cachorro. Eita, mano! Pegue latido. Hein? Pegue latido. Eles entram na casa, bora, vamos assaltar aqui. O cachorro começa a latir. Quando o cachorro começa a latir, uma mulher grita. Pega, ladrão. Deu um grito. Aí os bandidos... Ai, desespero. Os bandidos correram, fugiram, pularam o muro. Só que lá fora, existiam pessoas que estavam saindo. E é exatamente onde chega... Olha essa imagem. É exatamente onde a gente chega, nessa imagem aqui. Eles pulam o muro da residência porque o cachorro latiu e a mulher gritou. Aí eles retornam. Quando chegam lá fora, encontram novas vítimas, né? Ou seja, não deram viagem perdida. Acabaram assaltando essas pessoas que estavam saindo de uma outra casa, lá, por uma coincidência, na mesma rua. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento. A gente mostra agora. Vamos lá. Olha os detalhes aí. A experiência vivida por essa mulher na noite passada dificilmente será esquecida. Ela estava em casa assistindo quando percebeu que o imóvel havia sido invadido. E foi graças à percepção do comportamento do cachorro da família que ela pediu por socorro e assustou os criminosos. Quando eu conheci o latido dele muito agressivo, aí eu digo, ele não está latindo normal, alguma coisa. Me levantei. Quando eu cheguei aqui, na calçada, eu vi um rapaz aqui do lado de uma caminhonete de um amigo da gente. Que estava aqui, uma cabine dupla, inclusive. Aí, quando eu gritei, gritei, eu alarmei. O que é que você está fazendo aí? Você quer roubar o quê? E tal, tal, tal. Comecei naquela alarme, né? Eu sou bem alarmenta. Aí ele pulou o muro. Até então, eu não sabia que tinha mais dois aqui desse lado. Eles assaltaram, deitaram o rapaz no chão, assaltaram as três moças, levaram tudo, das moças e do rapaz também e o carro. A aposentada, de 71 anos, mora na rua Clóvis Lira, há mais de duas décadas e afirma que os alvos preferidos dos assaltantes nessa região de Nova Parnamirim são os idosos e as mulheres. Muita mulher. Inclusive, quando a gente sai de manhã, encontra no meio da rua carteira, bolsa de mulher, chinela de mulher. É, assim, coisas que a gente sabe que ali foi um acontecido. Já sabe que alguma mulher foi vítima de assalto. Alguma mulher foi vítima de assalto, porque se não, não estava uma bolsa. Um senhorzinho foi vítima de assalto e a carteira. Outro dia eu achei uma carteira com o cartão de SUS, mas outros não me lembram do documento. Inclusive, eu até guardei, eu disse, pode ser que apareça. Para ter acesso à residência, dois suspeitos chegaram a esse ponto aqui e pularam o muro. Ainda é possível ver as marcas das mãos e dos pés deles. O terceiro veio por aqui, por esse lado, e fez da mesma forma. Mas o que eles não imaginavam é que lá dentro havia um cachorro que latiu. E isso fez com que a dona percebesse que havia algo de errado. Então, a mulher viu quando os suspeitos estavam dentro da casa e gritou. Eles se assustaram e pularam de volta. Mas foi aqui, no meio da rua, onde eles fizeram novas vítimas. Surpreenderam a família que saía de um restaurante e voltavam para o carro, estacionado bem aqui nesse ponto, e foi levado. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. O relógio marcava pouco mais de 10 horas da noite de ontem, quando os suspeitos caminham pela rua e observam a movimentação. Rapidamente, eles invadem a residência e voltam pouco tempo depois. Enquanto isso, as vítimas caminham pela calçada, em direção ao carro de cor branca, estacionado na rua, quando os suspeitos pulam o muro. Veja que uma das mulheres já havia entrado no veículo e é obrigada a descer e entregar o celular. Os três suspeitos obrigam também o homem a deitar no chão, enquanto roubam celulares e joias das mulheres. Um dos criminosos utiliza uma arma longa para render as vítimas. Após roubar o grupo, os suspeitos fogem, levando o veículo modelo Palio. Na manhã desta quinta-feira, encontramos moradores assustados e à espera de providências do poder público. Esse homem, que prefere não mostrar o rosto, afirma que os assaltos fazem parte da rotina de quem mora ou trabalha por aqui. As ocorrências aqui, elas ocorrem diariamente, pela parte da manhã, tarde e noite. Infelizmente, a gente é que paga, né, pelo preço. Após mais uma ação criminosa ousada na rua onde moram, os moradores afirmam que o medo de ser alvo dos bandidos é cada dia maior. A comunidade, ela vive insegura, né? A gente sabe que a polícia faz a parte dela, apesar das dificuldades. Fica um sentimento de impunidade, fica um sentimento de medo.